E Pimentinha encobriu o goleiro Gustavo. 1 a 0 Sampaio, o primeiro gol dele no estadual. Numa arrancada pela grande área, Pimentinha, cara a cara com o goleiro, mandou para o fundo da rede. Goleado o Sampaio ainda no primeiro tempo. 3 a 0 Sampaio. Pimentinha tomou a iniciativa, chutão de fora da área, no canto. 1 a 0 Sampaio. Mas Pimentinha embalou e chegou voando para fazer mais um 2 a 0 Sampaio. Uma boa trama pelo lado direito com Diego Lorenzi, que tocou para Pimentinha. Na habilidade e na precisão, o atacante marcou o segundo dele na partida. É do Sampaio Correia. Que caiu no pé de Pimentinha. O jogador não desperdiçou. Que tem incentivado Pimentinha a chutar com a lateral do pé. De chapa. Aqui deu certo. A virada do tricolor veio logo. Em jogada de Pimentinha, quem infernizou a zaga motense, que conseguiu marcar. Pimentinha estava inspirado. Começou toda a jogada, botando o Sampaio na frente. 2 a 1. Pimentinha enfrentou a marcação. No lance seguinte, Pimentinha cruza. Edivânio arrisca de cabeça. Aí vem para o ataque o Pimentinha. Tenta investir na grande área. Passou bem pelo Vitor Hugo. Entortou o Pimentinha. Bom cruzamento. Olha o toque de cabeça. O Pimentinha tirou o Vitor Hugo para dançar. Levou para o fundo, cruzou. E o Jones deu um lindo toque de cabeça para tirar do Fernando Pras. 1 para o Sampaio Correia. 0 para o Palmeiras. Era o gol que o Sampaio precisava. E a jogada então. Nem se fala do Pimentinha que pelo lado direito do ataque do Sampaio Correia, a defesa do Palmeiras permitiu que ele entrasse na área. E a área protege o atacante. Ali ele se sentiu mais confortável para driblar, para dar o corte. Enfim, tinha que ter parado o Pimentinha um pouquinho antes. Olha aí o Pimentinha. Tirou para dançar o Vitor Hugo. E fez um ótimo cruzamento. Contra-ataque do Sampaio Palmeiras. Pimentinha. Passou bem pelo Gabriel. Roubada de bola e contra-ataque com o Pimentinha. Vai para cima do Vitor Hugo. Aí vem um endiabrado Pimentinha. Robert lá do outro lado. Pimentinha. Se escopou. Passou. Levou para a esquerda. Não bateu. Tocou para o Pimentinha. Vai para cima do Vitor Hugo. Pimentinha. A abertura feita ali na ponta para o Pimentinha. Valber Pimentinha. Partiu para a área. Pimentinha. Levantou. Cabeçada foi dada. Chega e benda. Veja o lance de novo. Aí o Pimentinha. Entortou. Invadiu a grande área. Pimentinha agora. Vigou. Batão. Pimentinha para o Sampaio Correia. Não se brinca com o goleador Pimentinha. Não se brinca com o jogador de tamanha habilidade. Eles não deram combate. Primeiro o Paulinho ficou no meio do caminho. Depois o Everton foi driblado. Ele invadiu a grande área. Não quiseram fazer o pênalti. Ele bateu cruzado para vencer o goleiro Edson. Pimentinha o nome da alegria. Tricolor. Sampaio 3. Luverdense 1. Olha a Pimentinha tem condição de jogo. Vai ele e o Andrei. Pimentinha Andrei. Pimentinha faz milagre. Pimentinha por cobertura. Pimentinha. Pimentinha para o Sampaio Correia. Faz a festa o lançamento para o Pimentinha. Tinha condição de jogo. Ele e Andrei. Andrei se esticou todo. Deu o bote no primeiro lance. Pimentinha retomou a jogada com a canhotinha. Sutilmente para cobrir o Andrei. Para fazer o terceiro do Sampaio Correia. Aos 34 minutos no Castelão. Sampaio 3. Boa esporte. Zero. Pimentinha o nome da alegria da torcida do Sampaio. Está aí toda a alegria do Pimentinha. Bola alçada na área e no desvio. Chegou para Pimentinha só completar. 1 a 1. Pimentinha começou distribuindo grandes oportunidades. A assistência agora foi de Edgar para Pimentinha. Que deixou o Diego e o goleiro Daniel sem ação. Gol por cobertura. 1 a 0 Sampaio. Foi o quarto gol do Pimentinha no Brasileiro. O lateral esquerdo não conseguiu alcançar a bola. Ele saiu e conseguiu fazer um belo gol de cobertura. Para o velho ditado. Pimenta no ataque não é refresco não para os adversários. Pimentinha entortou a marcação. Chutou em cima de Fábio Sanches. Pegou a sobra. E chegou a hora dele. Que saiu de campo como protagonista da vitória. Pimentinha cruzou. Mais uma vez o Castelão virou palco da festa tricolor. Nove vitórias. Dois empates. Sampaio Correia. O jogador do Sampaio Correia já deu o som. Fazendo agora a questão com o Pimentinha. Pimentinha no mano a mano. Pimentinha tentando brilhar novamente. Vai puxar para a linha de fundo. Tentou processar o cruzamento. Chamou para dançar. Invadiu a grande área. Bola para trás. Carlos Alberto. Bom momento do time tricolor. Bom momento do Pimentinha. Pimentinha que se transformou no grande índio da torcida do Sampaio Correia. Vai o lance do Pimentinha. Boa bola para o Alberto. Exatamente ele. Ele vai pelo meio de campo. Abre para a Pimentinha. Lá pelo lado direito. Pimentinha na marcação dele. Vai o primeiro. Já ficou. O cruzamento foi processado. Sobe a defesa. Vai subir o goleiro. Marcos. Aí o goleirão. Gesto que ele fez daqui. Boa bola. O lançamento para Pimentinha. E aí vai na velocidade. Tem ele. Tem ele. Pimentinha e o zagueiro. Tocou a bola. E aparece bem ali do outro lado. Pelo lado canhoto. Agora o contra-ataque do Sampaio de novo com Pimentinha. Pimentinha no mano a mano com o João Paulo. Pimentinha e João Paulo. Já invadiu a grande área. Cruxou da velocidade. Vai para o fundo. Cruzou no meio da pequena área. Aí o levantamento para Pimentinha. Mais uma bola longa para ele. Vai chegar para evitar. Vamos ver. A Vitória já faz a finta. Bonita ali em cima do Rafael. Faz o levantamento de bola. Faz o levantamento para Pimentinha de novo. Sempre sozinho Pimentinha. Já passou o Gedeilson para ele. Falta. Olha lá Pimentinha. Passa bem Pimentinha. O time do Sampaio abriu para bater. Ainda Pimentinha. Demora-se bastante. Vai abrir com o Guilherme do lado esquerdo. E o baixinho Pimentinha encontrou a bola. Veja que ele faz a abertura. Já viu o Pimentinha aberto lá pela ponta direita. Aí o Pimenta. Vai passar Gedeilson. Pimentinha carrega. Gedeilson já está em posição de perdimento. Ele faz o levantamento. Está marcando um bom resultado. Olha que vem o Pimentinha. Se manda Pimentinha. E o Sampaio tenta. Olha a bola. Pimentinha cruzou. Bola na rede. Enfiada de bola. Aí Pimentinha. Felipe Costa e a bola no fundo do gol. Empata o time do Sampaio Correia. No cruzamento do Pimentinha. Um para o Sampaio Correia. Um para o Paraná. Jogo empatado no Castelão. O espaço devolveu para o Pimentinha. No mano a mano. Já tem três na marcação. Se livrou da marcação dos três. E agora Pimentinha. Pimentinha. Recebeu Pimentinha. Se livrou da marcação. Pode tentar a finalização. Jogada boa individual. Passou pelo... Está aí o Pimentinha. Recebendo. Se livrando da marcação de esquerda. Tentando a finalização. Bateu no canto. A bola passa à direita. Chegou com perigo outra vez. Pimentinha. Na habilidade está a fim de jogo. Para o Pimentinha. E aí vem o Pimentinha fazendo o filho. Invadindo a área. Deu um toque sutil. Encarou a marcação. Cruzamento vem. Não conseguiu tocar a bola. Olha o lance. Parecia que ia juntar. Cruzamento. E agora faz esse passe sensacional para o Pimentinha. Dominou. Está próximo da área. Vai chegando com perigo. Cruzamento vem. Carlos Alberto de novo. Vai marcar o terceiro. Boa bola para o Pimentinha. Está dentro da área. Jogada individual. A bola desviou no zagueiro. Pimentinha. A bola passou um pouco. Depois ele ajeitou. Muita habilidade. Sobrou habilidade. Muita habilidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.